Cruzeiro Opa! Igapó FM Aqui é muito mais Igapó FM Oi pessoal, aqui é o Stony Moreno da Rádio Igapó FM A Rádio Igapó começou em 1996 Ela já tem 24 anos Por que Igapó? Para homenagear um dos pontos turísticos mais bonitos da Grande Londrina Que é o nosso lago, o Lago Igapó Uma rádio que chegou para ficar uma rádio de Londrina Para toda a Grande Londrina Para o Brasil e também para o mundo Tá bom? Fique à vontade Esta é a nossa Igapó FM 104,5 É a rádio que está aqui, ó Está no coração da gente Abraço Está no coração da gente A rádio de Londrina Igapó FM Igapó FM Está no coração da gente Leva você aqui também no coração, hein? Igapó FM A rádio de Londrina Igapó FM